As minhas gatinhas, tô aqui meus amores, fazendo colher de madeira Tô inventando umas novidades E fazendo um cafezinho preto pra nós Bem gostoso Já botei açúcar na chaleira Pra ficar gostoso tem que pôr açúcar, porque eu não gosto que é doçante, não, porque não gosto ruim Tomara Deus, porque eu não precisei tomar, né gente Um cafezinho pra nós, que eu prometi, meus amores Parece que eu tava comendo chocolate Eu tava comendo chocolate, meus amores Perfeitou tudo aqui Madeira, depois eu vou e corto assim, ó E aí lixo, bem lixadinha Aí fica bonito, igual essa aqui, meus amores, ó Fiz um furinho, lixei Olha como que ficou Essa aqui também eu creio que vai ficar igual, só que vai ficar maior Falar pra esse povo, né Jane, nós duas, um casaco E uma brusa Põe abertinho, olha que bonitinho Ficou Não, é engraçado isso aqui que é na nossa família Que todo mundo veste igual Os cachorros, a gente, todo mundo Teve um dia que tava frio, né mãe, um frio, um frio, um frio Tava a mãe com a blusa A Cíntia com a blusa, o mais com a blusa e o mais com a blusa Tinha quatro Todo mundo igual Aí tirou foto O povo falou Meu Deus, o cachorrinho igualzinho O cachorro? O povo falou Você tá igualzinho o cachorrinho Eu falei, lá em casa o pano sobrou Eu fiz pra todo mundo Aí Eita mulher bonita Aí falaram Você tá igual o cachorrinho Vai deixar aberto Vai deixar assim mesmo Agora não vai dar o que falar Pra esse povo Não vão sair tudo igual O pessoal vai olhar assim Eita mulherada linda No dia seguinte Bom dia, meus amores Um dia abençoado pra todos nós Meus amores Toda arrumadinha Linda Animada Pra vencer Gostaram da minha saia, meus amores? Um short por baixo E essa roupa linda aqui Pra desejar um ótimo dia pra vocês Vou sair um pouco de carro Andar um pouco Na casa de um colega minha Dar umas voltas E Pessoal, se eu tô linda assim de longe Imagina Cheirosa Me tira esse pano aqui de trás Esse pano me segue Bom dia, meus amores Vamos lá Nosso grito de guerra Logo de manhã pra dar certo Desistir jamais Vencer sempre Grito de guerra Vamos realçar Beleza Ó, pessoal Tudo combinando Vamos descer então A máscara tá aqui Peguei não só uma Mas duas Causas de precisão Prendeu o cachorro? Diz seu Fazendo favor Isso Obrigado Viu? Ô, Jesus Vem junto comigo, papai Faça presença junto comigo Todo momento Distante Solta o freio de mão Engata Ré E sai E tem que olhar aqui, ó Deu uma folgada Porque tá frio o carro Vai se ver lá fora Meus amores Um beijo de bom dia Um dia abençoado Em nome de Jesus Pra nós vencer Porque Jesus é tremendo Bora, meus amores Passear Se divertir um pouco Pois ele é O melhor Restaurador Gostoso, meus amores Tem um arzinho delicioso aqui Bem fresquinho E Nossa Onde tem coisas rosas Assim Eu me sinto feliz Sabe? Me dá uma alegria Assim, diferente Tô bastante contente Vou passar na casa De uma colega minha Não vou filmar nada Porque a gente chega de máscara Às vezes a gente chega Só na beira da estrada E já sai, né? Então eu não vou Não vou gravar nada Restaurador de sonhos Restaurador de sonhos Restaurador de sonhos Restaurador de vidas Restaurador de sonhos Restaurador de sonhos Tô cantando sozinha Casa Já fiquei um tempo aqui Na casa de uma colega E vou pra casa Arrumar almoço Hoje eu tô apaixonada, hein? Toda rosa Eita, mulher bonita Tchau, coração Cheguei Cheguei Vou guardar o carro Tem que ir lá Trancar os cachorros Pra guardar o carro Cheguei em barraco Vamos chegar pra casa Um beijo, meus amores A casa da minha amiga Olha que lindo Um sapo vermelho Um sapo vermelho, chá Muito bonito, né? Eu lavei ele Vou mostrar no canal depois, chá Eu lavei ele Olha Aqui em casa é o dia da canjica Dia maravilhoso Que a gente tá fazendo canjica Que a gente tá fazendo canjica Não gravei o começo Vai comer uma deliciosa canjica Vou fazer canjica com coco Já tá o coco Acabei de descascar Tirar, quer dizer O mais duro E vou ralar pra colocar na canjica deliciosa Meus amores, tô ralando o coco Pra colocar na canjica E tá comendo também Não, almocei hoje, meus amores Fui no cemitério No túmulo da minha mãe Não quis gravar nada, não Hoje eu não tava assim Com vontade de gravar, não Fui no túmulo da minha mãe Voltei embora Mas não é assim que rala Você tem que colocar o ralo em pé Poxa, assim fica ruim Porque você rala o dedo, coração Gente, não vai nadadinho A cara não sabe fazer, não Então ralou Mas eu achei que ele foi feito pra isso Não, Fia Eu acho que ele foi feito pra ficar aí no pé Olha de delícia, ó De coco Vou ralar o resto tudo, mas Por enquanto você vai olhando aí A mãe tá Eu sou o dia inteiro costurando, gente Ela tá com a voz Ah, sim Eu fiz três vestidos Três, não Quatro vestidos pra uma colega minha Por isso que eu não gravei hoje Esqueci de falar pro pessoal Passei o dia costurando Três, quatro vestidos Enquanto a mãe ficava costurando O Charlie ficava dormindo É Charlie Charlie Passou o dia inteiro dormindo, gente Costurei o sapo Não dá pra eu comer um copo, não Vou mostrar pra vocês um absurdo, tá Um absurdo O cúmulo da breguice Vamos ver se o celular tá focando O cúmulo da breguice Deixa eu abrir Olha só o carro da minha mãe, gente Ela já fez um tour, né Que eu editei Ó Vocês já viram isso aqui, né Já viram, né Isso aqui Já sabe, né Aquele mico, né Que eu não Nossa, eu vejo nos vídeos Me dá uma vergonha Uma veada nada Mas agora tem uma coisa pior Ela se superou dessa vez Superou, 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 superou Vou mostrar pra vocês É uma surpresa, gente Eu não Eu não tenho nem palavras pra uma coisa dessa, gente Vocês viram aqui, né Como é que já tá, né Ó Olha isso Né Não precisa falar nada Tem assim de um milo ali, ó Ó lá Deixa eu mostrar pra vocês O que que ela inventou agora Agora tem um sapo dentro do carro É isso mesmo que vocês estão vendo Que absurdo, gente Aí, ó Tem esse coisa de crochê aqui Pra tentar, né O carro não precisa de decoração Mas, segundo ela, precisa E um sapo Ela falou toda animada pra mim Jane Costurei o sapo Coloquei lá no carro Pra gente usar como almofadinha Ela tá achando que é a casa dela O carro Foi tadinha já No meinho, no meinho Eu vi que tava no meinho, mãe Você jura que você vai deixar isso aí dentro? Claro, já Minha almofada Pra dormir em cima Quando nós ficarmos na estrada Se nós for viajar pra longe Aí eu venho no banco de trás Pra dormir E esse aqui que machuca tudo, gente Esse aqui é pra fazer exercício Nas costas Ô, mãe Você só não sabe o que é brega, não? Não Vou mostrar os vestidos que eu fiz Era três saias Virou três vestidos Você não sabe o que é brega, mãe? Não foi muito comprido, não Deixa eu fechar aqui Vem ver, gente Ó Era uma saia Virou um vestido Lindo Lindo, ué Outra saia Que virou outro vestido Lindo Olha Ó Ó Fiz até o cintinho Tem que olhar Mãe, tá secando lá Não, não tá secando Não, coloquei Mexi agora, né? Outra saia Que virou aquele vestido Lindo Ficou bonito Outra saia Que virou um vestido Lindo Olha Moteiro Ela fez com a colega dela Minha colega E essa aqui eu consertei Esse aqui eu fiz Há dois anos atrás Aí eu consertei ele Hoje Tava meio judiado Porque faz muitos anos Você acha que vai servir Nesses aqui? Eu não posso fazer milagre, né? A saia A saia era grande Mas não era tão grande assim Para a saia Era meio justa, né? É justa Então é Meu filho Você é a menina mais linda do mundo Quer ver o que eu vou fazer? Vou vestir isso aqui Para você ver Que vai servir nela Que vai servir em mim Ó, chá Olha aí, chá Ficou, vamos Modelo Oh, meus amores A canjica Olha que delícia Meus amores De coco Olha Como é que é De todos os armários Chega o prato Para eu colocar para vocês Minhas gatinhas do canal Não olha para a Jane Não A Jane Quando ela tem que levantar Do sofá Ela levanta reclamando Porque ela não acha O que ela quer Ela acha que Vocês enchem tudo Falando colocar coisa Em cima do armário ali Que ela é louca, chá Senão você não vai comer Não vai comer canjica Tua Uma agradecida A Jane está preparando Um peixe aqui, pessoal Está macetando o alho E a Jane é assim, meus amores Quando ela tem que fazer Qualquer coisa Para não morrer João Quero a banana com casca Não Pode trocar o inteiro Não, mãe É porque é muita desorganização Tem que ter lugar Agora que vocês estão me vendo Eita mulher bonita Tomei Judiado Que eu estou cuidando Fazendo canjica Vou ir lá na casa De uma colega minha Que eu comprei o chinelo Aquele dia Vou ir lá pagar O chinelinho Que eu comprei Para a Mariana E para a Olivia Se não Se não Não sei Ser bom Pagador Quando comprar Tem que pagar as contas Porque se não As pessoas não vendem mais E quando morrer Não vai para o céu Porque lá no céu Não vai entrar A calanteira Quem não paga a conta Trata de pagar Pelo amor de Deus Se vocês morrer devendo Porque vocês quis Vocês tinham dinheiro E não quis pagar Ah, eu não sei Tem um cara no BBB Que ele soltou 50 chefes Sem fundo Aí o povo chama ele De caloteiro Mas o povo chama No sentido bom É fandão dos caloteiros Fandão? É, fandão é a torcida Torcida dos caloteiros Eu vou pagar os outros Agora mesmo Vou lá e já volto Um beijo de boa noite Um beijo de aí No povo do canal Manda um beijo Um doce aqui Acabei de tomar um banho Passei nada no rosto Não repara, beleza Só põe o óculos Pra enxergar melhor o doce Tô fazendo um doce Do restante do coco Que sobrou E a canjica Ficou uma delícia Não gravei passo a passo Porque Tava ocupada Costurando Costurei o dia inteiro O coco dá Umas dez cocadas Mas isso aqui É a metade do coco Porque eu coloquei Na canjica Chega o prato aí Meus amores Deixa eu ponhar Um pouquinho pra vocês Não gravei passo a passo Meus amores Porque eu tava ocupada Trabalhando hoje Costurei muito Hoje E o doce Tá aqui fazendo Esse é o restante Do coco Vai dar Umas cinco Umas quatro Cocadas ainda Essa é a Cocadinha baiana Cocadinha da dona Chiquinha Olha a cocadinha baiana Quem não come Fica doido O velhinho dela Ia vender cocada E falava assim Pessoal Nós ficava doidinho Quando era criança Querendo Acabei de terminar Não filmei Mas já tava Terminando já De lavar Quando eu resolvi gravar Pra mostrar A canjica Como que ficou Saborosa Nós comeu Então meus amores Um pouquinho de minancla Eu sempre passo Por causa de espinha Tô com uma bem aqui Espinha Não sei pessoal É alergia Eu fico tucando ainda Aí fica pior ainda E meu doce ainda não tá pronto Tô esperando terminar De ficar pronto Aqui pra mim dormir Dá uma mexida aqui na panela Esperar chegar no ponto Senão ele não fica duro E eu já tô com o sono Tô com o olho pequeno Ai meus amores Muito obrigado Jesus Por mais um dia Cada dia que a gente vence É uma graça De Deus Que a gente recebe É que agradecer a Deus Tanto com saúde Sabendo que Que as pessoas Tão bem Passa por alguma coisa Mas está Firme na fé Vamos no doce Depois que ele endurece Daí a gente vai e corta Assim que endurecer Daí corta os pedaços Dá pra fazer também Tipo Os montinhos Também dá na forma Ó meus amores Já deu seis cocadinhas Ficou linda né Não deu muito Porque eu fiz o O arroz doce E peguei Coloquei no arroz doce Meio coco O coco ralado É melhor Viu meus amores Pra colocar no arroz doce Pra fazer doce Assim ele é ótimo Compre o coco rala E rende bastante Dá uma doze cocada Meio coco dá seis Um coco inteiro Dá doze É porque eu usei Só meio coco aqui Que deu seis Aqui ó Vou apresentar pra vocês Esse aqui é um mijolo Ó Antigamente Tinha esse aqui A água caia aqui Erguia o mijolo Soltava E eu era pequenininha Eu ficava em cima aqui ó Na hora que a água Sortava aqui Eu descia junto Com o mijolo E eu me divertia Em cima de um coisinho Desse aqui ó Eu Desse jeito pessoal Era minha divertição Isso aqui era Perto de uma De uma bica de água A água enchia Derramava E descia E eu em cima do cavalo Lá aqui em cima Descendo junto Eita Tempo bom Meu pai Que saudade É meus amores Um pouquinho da minha história Pra vocês Aí eu fiz isso aqui Meus amores Pra relembrar O passado Opa Tá errado Bate em cima Eita Parece um cavalinho Engraçado Esse é chamado Mijolão E aqui Socava o milho Café Arroz No pilãozinho Meus amores Quem gostou Deixa uma curtida Aí pro meu mijolo Que eu fiz Meus amores Fiz uma cuia de pau Também Colherzinha de pau Também Meus amores Olha que bonitinha Ó Lixei com a lixa Fiz um furinho Aqui ó Só que não é uma colher Grande não É pequena Porque a madeira Era pequena Se eu tirar foto De pertinho Assim parece ser grande Mas é pequena É tão pequena É tão pequena Quanto o meu mijolo Não tinha nada Pra fazer De diferente Não tinha cimento Falei Vou fazer alguma coisa Fiquei a tarde toda Fazendo isso aqui Entertida Fiquei a tarde toda Mexendo com isso aqui Depois peguei umas costuras Pra costurar Fiz essa colherzinha Também O dia que eu fiz Um mijolo Aí depois eu fui Costurar Hoje eu costurei Costurei quatro vestidos Pra uma colega minha Então Todo dia tem que inventar Alguma coisa Tchau Tchau